Um tipo de adenovírus, o chamado adenovírus 41, pode ser responsável pelos casos de hepatite misteriosa. A doença atinge principalmente crianças e foi identificada em mais de 25 países. Todo mundo em alerta depois do registro desses casos e a gente tem mais informações chegando com o Arthur Queiroz. O microorganismo foi identificado na maioria dos casos do Reino Unido, que concentra a maior parte dos diagnósticos. A inflamação no fígado provocada pela doença já foi relatada em mais de 25 países. Os especialistas passaram a pesquisar se o isolamento social determinado pela pandemia teria resultado na redução da exposição aos adenovírus em geral, o que tornaria as crianças mais vulneráveis à nova variante. Não é descartada a possibilidade de que a covid-19 possa também ser um contribuinte, uma vez que a onda de casos parece ter surgido durante a crise sanitária. Por aqui, o Ministério da Saúde criou um gabinete para acompanhar os casos suspeitos de hepatite desconhecida. Fala aí, Natália Pazzi. O Ministério da Saúde criou uma sala de situação para monitorar e investigar os casos de hepatite aguda infantil que são de origem desconhecida. A medida vai analisar os casos da doença notificados em todo o Brasil, além de levantar evidências para as possíveis causas. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, pelo menos 44 casos da doença haviam sido notificados no país, sendo que três já foram descartados e os demais permanecem em monitoramento. Até o momento, os casos da doença foram reportados em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco. Tchau! Tchau!